Bom gente, esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando e nesse aqui eu quero abordar algumas questões específicas de como o Rio Itapecuru foi fundamental para a criação da cidade de Itapecuru Mirim. Por exemplo, a cidade de Itapecuru Mirim teve os seus primeiros moradores aqui nessa localidade por aquele mesmo processo de doação das terras, das margens do rio, pelas Seis Marias. E por que essa localidade aqui cresceu especificamente? Porque aqui se transformou a feira do gado, ou seja, os boiadeiros que vinham da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, do sul do Piauí e até do sul do Maranhão eles seguiam o rio e quando chegavam aqui eles faziam o negócio, vendiam o gado, compravam outros alimentos e aqui se transformou a feira do gado. Então desde os primóis o Rio Itapecuru foi fundamental para a povoação da cidade de Itapecuru Mirim. E aí se esse processo natural se deu, já citei em outro vídeo a questão dos apuros. Subiam o rio, atracavam aqui para pegar passageiros, trocar mercadorias e por aí vai. Depois o rio não era mais o suficiente para fazer essa locomoção toda e em 1920 a ferrovia foi inaugurada. Bom, e quando a ferrovia foi inaugurada, aí o fluxo mudou, que antes era pelo rio e passou a ser pela ferrovia. Então as pessoas aqui da cidade de Itapecuru Mirim tinham que se deslocar até a ferrovia que passa cerca de um quilômetro daqui mais ou menos. Em 1910 até 1920 nós já tínhamos outro cenário político e na década de vinho do século XX o prefeito da época, Zusa Bezerra, mandou construir uma pequena linha de ferro que serviria a um bonde puxado por animal para levar as mercadorias das pessoas daqui da Itapecuru Mirim até a ferrovia. E essa ferrovia ficava ali, esse pequeno bonde, atravessava ali, as pessoas subiam ali e ia até a estação ferroviária aqui de Itapecuru Mirim. Bom, e aí a população foi crescendo, a produção foi aumentando e isso também não se tornou mais suficiente. Quando deu em agosto de 1948, a associação comercial daqui e os empresários conseguiram aprovar um projeto para que seja quem fosse instalado aqui em Itapecuru Mirim, uma ponte flutuante que foi inaugurada em agosto de 1948, valeu. Essa ponte flutuante, ela interligava ali a rampa da manga ao caminho que havia lá até a ferrovia. Bom, e aí continua novamente a população crescendo, o ritmo de produção aumentando e a ponte flutuante e muito menos. O bondinho foi suficiente, então, fizeram a interligação da ferrovia, o que veio consolidar depois com a inauguração da ponte sobre Itapecuru Mirim. Essa ponte foi inaugurada em 1º de julho de 1956. Aí sim, nós tivemos um outro marco histórico para a povoação de Itapecuru Mirim. Porque o rio, que antigamente tinha todo aquele papel, né? Foi fundamental, tanto para a colonização, mas também servia como uma barreira, né? Para ser transposta, agora tínhamos uma ponte, né? Então, essa ponte, que foi inaugurada em clima de festa, na gestão do prefeito Sinéa Sanz aqui em Itapecuru Mirim, vieram muitas autoridades para cá, foi um marco, talvez, fundamental, de desligamento histórico e de dependência da cidade de Itapecuru Mirim com o rio Itapecuru.